Jovem Promessa do Flamengo interessa ao City Football Group, atleta pode ser contratado para o Bahia. É um tipo de contratação, mais uma, que seria feita pensando no retorno não só técnico, mas financeiro, pensando no longo prazo. Mas a gente vai explicar isso um pouco melhor para você, torcedor do Tricolor, porque a informação vem diretamente de apuração do Rio de Janeiro. A gente também vai trazer à tona aqui falas, falas de personagens da partida de ontem do triunfo contra a equipe do Itabunda. Então vamos para mais um vídeo aqui no canal. Sou Mais Bahia, o código BBMP consegue dobrar o seu primeiro depósito. Lá as odds são altas, a confiabilidade é grande e a diversidade também. Então chega junto, não perde tempo e aposta, porque está rolando muito clássico, muito jogo importante e decisivo nos estaduais, pelo Brasil afora. A Champions League também estará daquele jeito, vale a pena você apostar, fazer a sua fazinha, tá? Chega junto e aposte já no site da 1xbet. Primeiro vídeo que a gente vai colocar aqui, gente, é de Biel. Biel falou sobre essa partida de ontem lá para o nosso parceiro Neto do canal SBTV. Olha aí. Biel, você deu trabalho mais uma vez ali, pelo lado esquerdo, está vivendo uma boa fase. Muitos torcedores avaliam que você é a melhor contratação do Bahia nessa temporada. Como você está vendo o seu futebol e, claro, como você responde a esse apoio da torcida, essa consideração em relação ao seu trabalho? Ah, eu fico muito feliz pelo meu momento. Eu trabalho bastante, diariamente. Fico feliz pelo torcedor estar me elogiando, mas eu prefiro focar no meu trabalho ali dentro de campo ali. Sempre estar à disposição do Bahia e minha função é ajudar. Biel, sobre a sua dupla com o Everaldo, né? No Brasil, hoje, temos muitas duplas que são participativas nos gols e você, junto com o Everaldo, está ali no top 5, pelo menos. Fala um pouco dessa parceria em campo, como é que está sendo esse desenvolvimento da sua dupla com ele e só com o elenco do Bahia? Ah, essa parceria está vindo desde do extracampo. A gente está brincando muito ultimamente. Fico feliz que está saindo dentro de campo também, nossos gols estão saindo ali. Pude ajudar ele com assistência hoje, ajudar o Bahia, que é o mais importante. Biel, dá para dizer que essa goleada é um divisor de águas nesse momento do Bahia, depois de muita cobrança, muita pressão? Ah, espero que sim. Espero que seja um divisor de águas ali, sim. Esperamos fazer um grande final agora e um bom ano agora. Só para encerrar, Biel, com relação à sua vibração em campo, né? Dá para ver que, mesmo por ter passado por aqui, você tem um carinho ali, vibra bastante dentro das quatro linhas. Fala sobre esse momento de euforia, é claro, de ascensão na sua carreira. Cara, minha cabeça é sempre estar à disposição de onde eu jogo. E hoje eu estou aqui no Bahia, fico muito feliz por essa oportunidade. Então, o meu comprometimento é dar a minha vida sempre pelo Bahia. Fez uma belíssima partida. Está aí, rapaziada, fala de Biel e olha o que reflete o bom rendimento de Biel. No barril dobrado desse jogo, ele está disparado na frente, né? E olha que Cauli, Everaldo, Jacaré, que estão nessa lista aí, conseguiram ter destaque. Principalmente Cauli e Everaldo, né? Dois gols de Cauli, dois gols de Everaldo. E Biel, com assistência, mas com participação intensa ao longo de todo o jogo, muita raça, vontade, determinação, aparece ali, ó, ganhando e vai ganhar a disputa. Ele foi escolhido, inclusive, o melhor em campo, Canan Alimentos. A gente já viu isso aí ao longo da noite de ontem, depois do triunfo. E agora, também no bairro dobrado, Biel tem feito uma ótima, uma excelente temporada. Tomara que continue assim. Cauli, outro personagem importante da partida, personagem importante do Bahia nessa temporada até aqui, também falou lá para o nosso querido Neto da CBTV. Olha aí. É, como você falou, a gente estava atrás aí de um bom resultado da classificação para a final. Tivemos alguns dias para trabalhar, para entrosar. E viemos hoje com uma formação um pouco diferente, treinamos bem e é isso. Estamos atrás do título aí. E estou muito feliz por ter ajudado o grupo mais uma vez. E espero fazer mais aí, talvez, na final. Com a presença do Daniel ali perto de você, naquela função, você acha que você pode render mais jogando com um jogador com as mesmas características da sua? É, isso que foi mais ou menos o objetivo, ter bastante jogador ali pertinho, que gosta de jogar, que gosta de criar. E é no primeiro tempo um pouco com dificuldade, mas tentamos talvez o passe muito rápido. Mas no segundo tempo conseguimos entrosar ali, acalmar um pouco o jogo e estamos muito felizes por esse triunfo. Dois gols importantes. Um, quando o Bahia precisava daquele segundo gol para ter mais tranquilidade. Mas você fluiu com lançamentos, com toques rápidos. Como é que você se vê? Que estágio você se vê a nível do elenco dentro de um encaixe, entrosamento com os demais companheiros? Com certeza, o segundo gol foi muito importante ali, o meu primeiro. Para soltar um pouco, para dar confiança ali para o grupo. Eu não comecei bem o jogo, achei eu, na minha opinião. Mas fui entrando e consegui ajudar o grupo com esses gols. Isso que é o mais importante, tem que continuar focado no jogo. E é isso, estou ainda em fase de adaptação, tentando crescer jogo por jogo e é isso que eu quero. Com relação à adaptação nessa formação nova, falam que o Bahia pediu de diferente, desse novo estilo de jogo. Não é a primeira vez que o time joga assim, mas com os titulares é a primeira vez que acaba aplicando na fonte nova. O que falar sobre isso? Com essa formação, muitos acham que é uma formação mais defensiva, mas ali, na verdade, teve mais um jogador ali na frente, criando. E todos ali bem pertinho, jogando, procurando um outro, tentando criar, achar um passe profundo. E, como eu falei, conseguimos mostrar isso no segundo tempo e estamos muito felizes por a classificação. Está aí, rapaziada, falas de Cauli sobre o Bahia, sobre o rendimento do time nessa partida, que saiu bem, conquistou o triunfo e, sobretudo, a classificação, que era o mais importante. Vamos falar sobre o jovem promessa do Flamengo, que está na mira do Bahia. Gustavo Henrique, do canal Dano Choque, ele falou sobre a situação, trouxe à tona valores e outras coisas mais a gente vai ver aqui agora. O grupo Manchester City está interessado na contratação do zagueiro Clayton e eles estão dispostos a investir em 30 milhões de reais para a compra do jogador. E eu vou dizer qual é o plano. O plano é gastar esse dinheiro, comprar o atleta, repassá-lo para o Bahia. Vocês sabem que o grupo City tem uma parceria com o Bahia. Então, a intenção é essa. Eles querem comprar para repassar, para o garoto ganhar experiência, para o garoto ganhar rodagem. Então, essa é a intenção. Ir com tudo e poder ter essa situação envolvendo o grupo City, envolvendo o Bahia. Eu acho que o Clayton é um jogador muito, é um zagueiro muito promissor. Então, todas as vezes que vem sendo exigido, ele vem correspondendo. Eu tenho gostado do futebol desse menino. Esse menino tem apresentado, pelo menos na minha visão, tem apresentado coisas interessantes. Eu tenho gostado bastante dele. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Vamos com tudo, vamos com muita garra, com muita determinação. viver a expectativa da gente poder ter aí surpresas interessantes no que diz respeito à nossa base. Porque a base do Flamengo é uma base muito forte, que revela muitos jogadores importantes. E tomara que continue assim. Então, é isso. Valeu, nação. Tá aí, rapaziada. Informação do Gustavo Henrique, dando choque sobre Clayton. Clayton é um zagueiro promissor, muito jovem ainda, de apenas 19 anos de idade. É um cara que tem uma expectativa em cima dele de se desenvolver no Flamengo. E, querendo ou não, ele também projeta sua carreira na Europa. E ele fez três jogos nessa temporada pela equipe principal. O Flamengo, no Campeonato Carioca, em certa altura, colocou a equipe sub-20, alternativa, com algumas reservas e tudo mais, para poder atuar. Clayton estava nessa equipe. Ele já fez aí, nessa temporada, quatro partidas, na realidade, ali pelo sub-20. Apareceu também jogando pela equipe principal do Flamengo em três oportunidades. Não fez gols, nem assistências, mas contribuiu aí de alguma forma. E se destacou a esse ponto, né? A esse ponto de ser aí observado pelo City Football Group. 30 milhões é o valor que trouxe aí o Gustavo Henrique. Dando choque, vamos ver se vai se efetivar essa venda, né? É mais uma movimentação que, se acontecer, né? Se venha, caso venha se efetivar, é pensando mais para frente. Gabriel Xavier, 21 anos. Marcos Vitor, 20 anos. São zagueiros jovens. O próprio Canu é um cara experiente, vivido, mas tem 25 anos. O Bahia agora está buscando um zagueiro mais experiente. Tentou com ele, ainda não conseguiu. Está tentando o Balbuena também, cogitando a possibilidade de fazer uma investida no zagueiro do Corinthians para poder dar esse ganho de experiência e elevar o nível dos atletas. Mas continua também contratando, pensando a médio e longo prazo, né? Como é o projeto do City Football Group. Então vamos seguir monitorando a situação de Clayton. Qualquer novidade, evidentemente, também a gente vai trazer à tona. A gente segue na busca aí. Você vai ver aqui no canal, tá? Aguardemos. É isso, gente. Esse foi o nosso plantão de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mariano Nordeste. E você?